Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre fecundação, gravidez e parto. Vamos lá? Então, pra gente começar, tenho aí algumas perguntinhas pra vocês. A primeira diz o seguinte, o que acontece após o encontro do gameta masculino com o gameta feminino? Já na segunda pergunta, eu tenho o seguinte, a fecundação, ela acontece em qualquer dia do ciclo menstrual? E por último, onde o zigoto precisa se fixar? Então, pra começar, nós temos uma imagem aí que já ajuda um pouquinho, por exemplo, na resposta da primeira pergunta. O que acontece após o encontro do gameta masculino com o feminino? Se vocês repararem aí, o gameta masculino, ele vai ser representado pelos espermatozoides. Já o gameta feminino vai ser representado pelo ovo, ou hoje também chamado de oosta. Quando o espermatozoide, ele se desloca pra chegar até o ovo, que é imóvel, acontece o que a gente chama de fecundação. Então, a fecundação nada mais é do que o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E depois que esses gametas se encontram, depois que acontece o processo de fecundação, finalmente, depois de um tempo, eu vou ter aí a formação de um zigoto. E esse zigoto é o que mais tarde vai se desenvolver, acaba gerando um embrião e tudo mais. A gente vai entender com mais calma, um pouco mais detalhado esse processo. Como eu já disse pra vocês, a fecundação, ela é um momento que o ovócito secundário, ele vai ser penetrado pelo espermatozoide. E aí, tá até mostrando pra vocês, ó, o ovócito, ele tá parado, ele é imóvel. E aí, o espermatozoide consegue chegar até ele. Esse processo de fecundação, ele vai acontecer numa região bem específica. Vai acontecer na região das tubas uterinas. E só vai ser possível em determinados dias do ciclo menstrual. Respondendo aí, a segunda pergunta, ó, a fecundação acontece em qualquer dia do ciclo menstrual? Então, não. Somente em alguns dias do ciclo menstrual, que é quando o gameta feminino, ele é liberado pelo ovário. E isso acontece geralmente na metade do ciclo menstrual. Ou seja, se for um ciclo regular de 28 dias, o dia mais provável pra que isso aconteça é lá pelo décimo quarto dia, que é a metade desse ciclo. Mas é claro que isso não é uma regra, tendo em vista que nós temos ciclos que podem ter menos dias de duração, como temos ciclos também que podem ter mais dias de duração. Além disso, também, vale trazer que a fecundação, pra que aconteça, pra ajudar na penetração do ovócito, o espermatozoide, ele vai liberar enzimas. E quando ele consegue finalmente fazer o processo de penetração, aquela cauda que ele possui, ela é perdida. Ou seja, assim que o espermatozoide consegue entrar no ovócito, sua cauda e sua mitocôndria são destruídas, elas não serão mais necessárias. E ocorre uma modificação também na membrana plasmática do ovócito, que é o que seleciona, né, quem pode entrar, quem pode sair. O que vai ser aí o responsável por impedir a penetração de outros espermatozoides. Então, por isso, por exemplo, que na gestação humana, a cada gestação, basicamente, o mais comum que aconteça é que a cada gestação só gera um indivíduo. Porque, a partir do momento que o espermatozoide consegue atravessar, a membrana plasmática já fecha. Não vai permitir a entrada de mais nenhum. É claro que a gente tem aí algumas exceções, que são o caso dos gêmeos. Mas não é sempre que isso ocorre. Então, observem aí na imagem, ó, que a cauda, ela fica pra fora, ela é perdida. E aí, no processo de fecundação ainda, vale trazer o seguinte, que nesse momento que o ovócito e o espermatozoide se encontram, o material dos dois gametas se unem, porque é um processo de reunião. Se vem um espermatozoide e consegue chegar até o ovócito, eu vou misturar o material genético dos dois. E aí, a partir desse momento, se inicia, então, o desenvolvimento embrionário, o que vai gerar, inicialmente, a formação do zigoto. Esse zigoto vai passar pelo processo de clivagem, várias divisões, e vai se deslocar em direção ao útero. Então, não é de imediato que vai até o útero. Fica um tempinho ali nas tubas uterinas e depois que vai ser direcionado para o útero. E por volta do décimo dia após a fecundação, que vai acontecer a implantação na parede do útero. Então, também tem um local específico pra que esse embrião possa desenvolver, tá? Ele não vai se desenvolver na tuba uterina. Ele precisa se desenvolver no útero, que é o local do corpo feminino que se preparou pra receber, pra acomodar e pra que ocorra esse desenvolvimento. E aí, vocês podem observar na imagem, ó, que a implantação no útero demora de 8 a 12 dias pra acontecer. Então, primeiro, tem a fertilização, formação do zigoto. Aí, esse zigoto vai se dividir em vários, vai se dividir em duas células, quatro células, oito células, isso no período de 30 horas. E aí, depois, vai ter o estágio de mórulo, que dura 5 dias, o estágio de blastocisto, até que seja, finalmente, implantado no útero, que como eu já falei, é onde vai se fixar pra que ocorra o restante do desenvolvimento. E aí, o que vai ser a gravidez? A gravidez, basicamente, é o resultado do processo da fecundação. A fecundação é a consequência da fecundação e compreende todo o desenvolvimento do feto no interior do útero até a expulsão do bebê no momento do parto. Ou seja, do momento que acontece a fecundação até o momento que ele fica dentro do corpo da mãe antes da saída é o processo da gravidez. E essa gravidez também tem um tempo determinado, tá? O tempo correto, digamos assim, é que dure até 40 semanas. Se acontecer menos do que isso, às vezes precisa ter toda uma observação, tanto com a mãe quanto com o bebê. E ocorrem, é claro, nesse processo, várias mudanças. Mudanças aonde? Modificações físicas, modificações hormonais e até mesmo modificações psicológicas na mãe que está gerando esse bebê. E aí, quando a gente fala da gravidez dos gêmeos, o que a gente observa? Nesse caso, lembra que eu falei pra vocês que depois que o espermatozoide faz o processo de penetração, a membrana plasmática não deixa mais que ocorra nenhuma entrada. Mas, às vezes, pode ser que haja fecundação de mais de um. No caso, a gente está falando da gravidez de gêmeos, que pode ser aí a gravidez monocorionica, temos também a gravidez que vai ser aí dicorionica. No caso da monocorionica, é aquela que gera uma placenta e uma bolsa, que são os gêmeos obrigatoriamente idênticos, ou pode ser uma placenta e duas bolsas, que também vai gerar aí dois que são idênticos. Mas também tem o caso de gerar duas placentas e duas bolsas, que, nesse caso, podem ou não ser idênticos. Inclusive, podem até ser de sexos diferentes também. No caso aí da gravidez dos gêmeos, acontece quando mais de um óvulo é liberado durante o ciclo menstrual e, consequentemente, fecundado por um espermatozoide. Além disso também, gente, quando o gêmeo é gerado, pode acontecer de um único óvulo ser fertilizado e, posteriormente, após ele se tornar um embrião, no processo de divisão, acaba gerando mais de um indivíduo também. Então, nem sempre a gravidez vai gerar só um indivíduo. Acontece em alguns casos de gerar gravidez de gêmeos. E aí, quais são os sintomas da gravidez? O que ocorre no corpo? Geralmente, a mulher vai saber que está grávida quando o corpo trouxer algumas sinalizações, como, por exemplo, o atraso menstrual, o aumento do volume dos seios, o aumento da região abdominal, aumento do sono e da fome. Pode ter também a questão de náuseas e vômitos, tonturas e cansaço, além de cólicas. Claro que esses sinais, eles não são obrigatórios de acontecer em todas as mulheres grávidas. Lembra que eu trouxe para vocês aí que podem ser. Pode ser que a mulher grávida passe por todos esses sinais, como pode ser que passe somente por alguns, ou pode ser que não passe por nenhum desses, de uma forma, assim, tão evidente. Depende de mulher para mulher também quais são os sinais que o corpo vai apresentar. E aí, quais são os primeiros acontecimentos que a gente observa numa gravidez? No primeiro trimestre, que são os primeiros três meses, acontece basicamente a fixação do zigoto no útero, que é onde ele vai ficar até o final, a formação da placenta, que é aquela bolsa, também o que a gente chama de organogênese. No final desse período, no final do primeiro trimestre, o feto já vai estar bastante diferente, já vai estar com as estruturas principais formadas, mas é claro, ainda de uma forma bem rudimentar. Ou seja, no final dos três primeiros meses, apesar de já ter todas as estruturas principais formadas, ainda não é o momento desse bebê sair do corpo da mãe, porque como são estruturas muito rudimentares, ainda não passou por todo o processo que ele precisava de desenvolvimento. Então, por isso que é necessário seguir o máximo de semanas possíveis. Além disso, no segundo trimestre, o que a gente vai observar? Acabou os três primeiros meses e inicia-se o quarto mês. A partir do quarto mês, vai acontecer o crescimento fetal. Então, até o final dos três primeiros meses, pode ser que a mulher nem tenha tido ainda um crescimento na região do abdômen. A partir do quarto mês, isso começa a acontecer. A mãe também já começa a perceber alguns movimentos do feto, e a placenta já vai estar aí produzindo a progesterona, que é um hormônio que vai ser essencial para manter a gravidez. E aí, para saber se esse hormônio está em níveis adequados, é necessário, inclusive, que a mulher grávida esteja passando aí pelo pré-natal. Porque durante o pré-natal é feita uma série de exames, e nesses exames é possível detectar como que está sendo a produção desse hormônio tão importante, que no caso é a progesterona. No terceiro trimestre, que são os três últimos meses, né, chegando aí já no sétimo mês até o nono mês, ocorre o grande crescimento fetal. É quando tem a distensão maior do abdômen da mulher, e nesse caso também começa-se a ser recorrente um desconforto. Por que vai gerar esse desconforto? Porque alguns órgãos estão sendo comprimidos, já que o bebê está crescendo, está passando pelo desenvolvimento. E é claro também que no terceiro trimestre é comum que haja uma ansiedade, já que está mais próximo do momento do parto. E aqui seria para vocês uma imagem retratando aí as semanas da gravidez. Inicialmente tem a fase de zigoto, não tem o nada formado. Só a partir da terceira até a oitava semana, que começa o desenvolvimento do coração, dos membros superiores, dos membros inferiores. Mas percebam que o sistema nervoso central, os olhos, os dentes, a genitália, vai ser mais lá pela nona até a trigésima oitava semana. Então não é à toa, por exemplo, que a ultrassom, ela só é feita lá a partir do quarto mês. Porque é a partir daí que pode ser visto qual é a genitália. Antes disso não se faz necessário fazer, porque não tem como às vezes descobrir qual seria o sexo do bebê. E aí finalmente chegamos à hora do parto. O parto pode ser de dois tipos. Pode ser o parto normal ou pode ser a cesariana. E o parto ele tem algumas características, tem alguns sinais, como as contrações uterinas, a dilatação do colo do útero e, consequentemente, a expulsão do bebê. Ou seja, para que ocorra a expulsão do bebê pela vagina de forma espontânea, precisa-se que o colo do útero tenha dilatado alguns centímetros, senão não é possível. E de acordo com o Ministério de Saúde, é o tipo de parto mais seguro e aconselhado para a mulher. Claro que se não houver a dilatação necessária, aí nesse caso, talvez a mulher precise ser encaminhada para o outro tipo de parto, que é o parto chamado de cesárea. A cesárea já vai ser necessária quando já está oferecendo um risco, tanto para a mãe, quanto para a criança ou para ambos. E no caso da cesárea, vai ser uma intervenção cirúrgica. E essa intervenção cirúrgica vai possibilitar aí o nascimento. Vale trazer que no caso da cesariana, a mãe, ela precisa de uns dias a mais de descanso, porque demora, né, uma cirurgia, ela precisa se recuperar e precisa ainda mais de uma rede de apoio. E aí a gente tem também o caso da gravidez não planejada. Quais são os impactos? A gravidez não planejada, ela traz uma série de mudanças, como alterações no corpo, mudanças na casa e na rotina, e aumento dos cuidados com a saúde. Vale a gente trazer que é muito perigoso uma gravidez na adolescência, porque ter um filho nessa fase da vida pode trazer muitos prejuízos para o corpo da mãe. Lembra o que eu disse para vocês? Nesse momento, o corpo da mãe passa não só por transformações físicas, mas também por transformações psicológicas. Por isso é necessário e importante que essa gravidez não aconteça no período da adolescência, porque ainda não há toda a estrutura necessária para esse acontecimento tão importante na vida de uma mulher. E no Brasil também vale trazer que 40% das mães com menos de 20 anos, infelizmente, acabam optando pela evasão escolar para ter que se dedicar à maternidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula.